Meu Amor Meu Amor disse que eu tinha Na boca um gosto, a saudade E uns cabelos onde nascem Os ventos e a liberdade Meu Amor É marinheiro Meu Amor Moram no mar Seus braços são como o vento Ninguém nos pode amarrar Meu Amor É marinheiro Meu Amor Moram no mar É marinheiro Covid Au